Olá turma, como estão? Hoje iremos corrigir o caderno de atividades de vocês. Capítulo 4 Na primeira página nós temos o seguinte texto. Leia o texto a seguir sobre algumas profissões e responda as questões. Um historiador pode facilmente desnortear um geólogo, se perguntar qual a idade da vasta camada de rochas sedimentares, conhecida como o Grupo Bambuí, que formam a pequena área dos estados de Goiás e Tocantins e boa parte de Minas Gerais e Bahia. Vai ser uma hora de discussão. Imagina Márcio Pimentel, geólogo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os geólogos começaram a estudar essa região há 30 anos, mas a idade atribuída a ela ainda é incerta, valia de 740 milhões a 550 milhões de anos, dependendo do método de análise adotado. Os distintos conjuntos de rochas sedimentares do Grupo Bambuí ocupam cerca de 300 mil quilômetros quadrados, na direção leste a oeste, estende-se de Brasília até a Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, em Minas, em profundidades de até 2 quilômetros. De norte ao sul seguem de Belo Horizonte até o norte da Bahia. Essa possibilidade aproxima o Grupo Bambuí, do período geológico conhecido como Cambriano, que começou há 544 milhões de anos e terminou há 488 milhões de anos. Foi quando, possivelmente, por causa do acúmulo de oxigênio na atmosfera e nos oceanos, surgiu a maioria dos grupos de animais, onde só havia vida microscópica. Porém, se as rochas do Grupo Bambuí fossem realmente tão jovens, como as amostras do Ziricão, estou indicando, já teriam sido encontrados fósseis de invertebrados, que ajudam a definir a idade da rocha. Eu mesmo pergunto, onde estão os fósseis? Diz Pimentão. Para ele, ainda não foram vissos fósseis na região, porque os paleontólogos não escavam por lá. Assidualmente, os geólogos teriam um olho apurado para as rochas, não para fósseis. Esse era o texto e vinha seguindo as seguintes questões. Como se pode distinguir as atividades do geólogo, do paleontólogo e do arqueólogo? Então, vocês teriam que pesquisar, o outro de vocês também fala um pouco sobre isso, para estar colocando aí a resposta. O geólogo é quem lê e interpreta as rochas. É esse profissional que decifra as informações presentes nas camadas da rocha de modo semelhante ao paleontólogo, que investiga os fósseis de animais ou plantas extintas no decorrer das eras ou ainda do arqueólogo, que encontra no legado dos povos do passado os sinais de sua escultura. Então, cada um tem uma função distinta, junta-se tudo e chega a uma determinada conclusão. Quando e como foi possível realizar a datação das rochas em seus ambientes de formação? E a consequente elaboração da tabela do tempo geológico? A datação das rochas já ocorre há mais de um século com a descoberta da radioatividade. A divergência na datação de uma área de rocha sedimentar, Grupo Bumbui, é de quantos anos? De 190 milhões de anos. 190 milhões de anos e a gente tem que ver aí, tem essa questão da escala e do tempo, né? Os intervalos do tempo muito grandes. Então, a diferenciação de uma rocha para outra também vai ser muito grande. Algumas datações do Grupo Bumbui foram realizadas com base em métodos específicos de leitura das rochas. Contudo, o que seria necessário aos geólogos para confirmar a datação? Que fossem encontrados determinados tipos de fósseis em certas camadas, os quais justifiquem alguns animais terem vivido naquele período. Observe a ilustração. Então, o sistema do planeta Terra e sua mútuo integração recebendo e emitindo energia. Aí, então, eu tenho a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera, a esfera da água, do ar e das rochas, né? E aqui, a energia. E seguia a seguinte pergunta. Defina as quatro esferas representadas nas infrações. Essa daqui é uma questão bem simples, né? É aquela de nível mais fácil. Atmosfera, a camada de gases que envolvem as superfícies terrestres, também conhecida aí como camada do ar. Litosfera, a camada das rochas, em especial a estrutura dos continentes e das ilhas. Hidrosfera, conjunto das águas, como as que compõem os oceanos, os rios e os lagos. Hidrosfera, conjunto de formas de vida. O resultado da interação de atmosfera, litosfera e hidrosfera. De acordo com o modelo, ocorre interação com o ambiente natural, com base na transferência de energia. O que os sentidos da seta podem estar representando? A seta corresponde à transferência de energia. Por exemplo, a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, bem como para o ambiente. Sob a forma de chuva, no caso da hidrosfera, água. Atividade sísmica, no caso da litosfera. E ventos, no caso da atmosfera. A entrada de energia corresponde à energia solar. Então, vem a energia solar e essas três esferas acabam formando a biosfera e interagindo entre si, cada uma com a sua função dentro do nosso planeta. Complete o quadro a seguir com os períodos geológicos correspondentes, bem como com o respectivo intervalo de ocorrência. Então, a Terra assume sua configuração geográfica atual. Período terciário. Intervalo de tempo, 65,5 milhões a 1,8 milhões de ano. Separação da América do Sul e África. Período, Cretáceo. Intervalo de tempo, 146 a 65,5 milhões de anos. Agregação do supercontinente, Pangeia, Permiano. Intervalo de tempo, 299 a 251 milhões de anos. Disseminação de organismos marinhos como os molusculos. Cambriano, intervalo de tempo, 542 a 588 milhões de anos. Aqui de baixo, para cima, o surgimento de cada evento do nosso planeta. A Pangeia corresponde ao supercontinente formado na Era Paleozoica. Resultado da junção dos que viriam a constituir as atuais continentes. Sobre isso, respondo a questão. Em que era a Pangeia começou a se dividir? E quais massas continentais resultaram dessa divisão? A Pangeia significa ali toda a Terra. Então, na Era Mesozoica. Tudo isso vocês vão saber olhando aquela tabelinha, prestando atenção em cada data ali para vocês conseguirem classificar. Há cerca de 240 milhões de anos, resultando em dois continentes. Laura, Ásia, Hemisfério Norte. Conduana, Hemisfério Sul. Aquela parte de Conduana. Então, aqui eu tenho que atuais continentes estão representados na ilustração a seguir. Dacouso com a letra A, B, C, D. Aqui também não tinha tantas dificuldades assim. A, subcontinente e América do Sul, em maior parte. Aqui eu tenho América do Sul. B, subcontinente e América do Norte, em maior parte. C, Europa e Ásia. E D, África. Então, esses daqui foram a composição aparentemente, como fala, a maior parte, porque teve partes que acabam se desagregando ali e se colocando em outras áreas. A imagem a seguir do município de Floresta do Paraná representa um tipo de solo de elevada festividade da bacia do Paraná, conhecido como Terra Roxa. Qual a origem desse solo e em quais estados ele pode ser encontrado? Então, plantação de cano de açúcar no solo de terra roxa, que, na verdade, a gente já sabe a história. Os italianos falavam terra rosa, os brasileiros entenderam que era roxa e ficou terra roxa. São os solos mais festes de origem basáltica, cor avermelhada, rosa, roça, em italiano, existente no interior dos estados do Paraná e de São Paulo. Faço uma pesquisa, daqui vocês teriam que fazer essa pesquisa, sobre rochas e complete a seguir. Tipo de rocha sedimentar, exemplo, arenito, argilito, silito, calcário, evaporito, guano, carvão mineral. Dizem que seriam rochas sedimentares, metamórficas, mármore, quartzo, ardose, equinaise, ígnea, granito, riolito, cienito, diorito, gabbro, basalto e piridotito. Seriam exemplos que vocês poderiam ter pesquisado e colocado. Observe o mapa a seguir, diz que tem as características geológicas da formação do litoral brasileiro da planície Pantanal e planície Amazônica. Essas planícies, ao longo das eras do tempo geológico, foram se transformando. Elas não eram igual elas são hoje. Então, cada uma delas aqui vai ter uma história geológica para contar. Então, planície Amazônica foi um ambiente marinho por um longo período de tempo durante a Era Cenozoica, tornando-se parte do continente apenas nos últimos milhões de anos. Planície do Pantanal, ambiente marinho por um longo período de tempo durante a Era Cenozoica, tornando-se parte do continente apenas nos últimos milhões de anos. Litoral brasileiro, formação iniciada no período quartenário, entre 1 e 2 milhões de anos atrás, segue em andamento. O litoral, a gente sabe, ele tem várias camadas de montanhas, ele tem uma verdade de morro no Brasil, vai depositando sentimentos, ainda tem a questão das rossos sedimentares. Então, o que vocês podem observar? A planície tem muito a ver com água. A gente sempre fala que as planícies estão sempre muito próximas aos grandes rios, como, por exemplo, a planície Amazônica, a planície do Pantanal, e aqui que a gente está falando do litoral brasileiro, que está em destaque, estão sempre muito associados à água. Outro texto, mineral, rocha ou pedra? Alguns geólogos, ou ainda serão muitos, fazem cara feia quando alguém se refere a um mineral ou uma rocha como pedra. Aos seus ouvidos técnicos, pedra soa como uma demonstração de ignorância, até compreensível, mas que nem por isso deixa de arranhar os tímpanos. Cada setor profissional tem seu linguajar específico, e o correto emprego de termologias especializadas. É importante, principalmente, quando se trata das ciências ditas exatas, mas, analisando de modo honesto e tolerante, essa aversão pela palavra pedra não procede. É óbvio que todos os leigos aqui, entendidos como qualquer um, que não seja geocentistas, conhecem as palavras pedra, rocha e mineral. Mas é também óbvio que todos têm clara noção de que é uma pedra o mesmo, não ocorre com mineral e rocha. É preciso, pois que os geocentistas sejam pacientes e compreensíveis nesse aspecto. Por outro lado, convém lembrar que todos, inclusive os geólogos, usam normalmente a expressão pedra preciosa. E os geólogos, que são também geomólogos especializados em gemas, ouvem e empregam com muita frequência pedra, apenas no significado restrito de pedra preciosa. Que pedra é essa? É a pergunta que eles ouvem e fazem habitual e naturalmente. Mas não é só isso. As rochas monomineralíticas, calcário, quartzo, arenidos, tumalinidos, etc., são formadas por um único mineral. Nesses casos, é forçoso convir a distinção entre rocha e mineral. Já não é tão clara. E há mais. O lápis lazuli, uma pedra preciosa bem conhecida, é rocha, não mineral. O mesmo acontece acontecendo com obsidiana. Mas você que está lendo isso e não é geólogo, pode muito bem querer saber como distinguir o mineral de uma rocha, já que são materiais diferentes. Se você perguntar a um geólogo quais são as características que tornam um diferente do outro, talvez ele fique um tanto surpreso, pois, embora saiba diferenciar rochas de minerais, é bem possível que nunca lhe tenha um pedido que comparasse as características de ambos. Entretanto, pensando um pouco, ele lhe apontará algumas diferenças mais flagrantes. Conceito mineral, um sólido natural inorgânico homogêneo, de composição química definida, com estrutura cristalina. Rocha é uma agregação natural de minérios, geralmente dois ou mais, em proporção definidas, e que ocorre em uma extensão considerável. Para um leigo, é difícil fazer a distinção entre um mineral e uma rocha. Entretanto, há algumas diferenças entre elas. De acordo com o texto, quais são as características dos minerais e das rochas? Aqui é a interpretação de texto, né gente? Então, minerais sólidos naturais inorgânicos, homogêneos, de composição química definida com estrutura cristalina. Rocha, agregados naturais de minerais, geralmente dois ou mais, em proporções definidas e que ocorrem em uma extensão considerável. O termo pedra, para geocentista, é comumente aplicado apenas em que expressão? Cite exemplos. Na expressão pedra preciosa, Nesse sentido, temos o lápis lazuli e a obsidiana. O que são rochas monomirálicas? Cite exemplo. São rochas formadas por um único mineral. Configura um exemplo que em a distinção entre a rocha e o mineral já não é tão clara. Exemplo. Calcários, quartzos, arenitos e tumalinitos. Explique sinteticamente a formação das rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas, com base no ciclo da rocha. As rochas magmáticas podem se formar a partir da subjeção de uma placa tectônica. Vocês lembram? Elas vão se trocar, uma vai descer e fazer esse movimento. de uma placa oceânica como continental. Ascensão e resfriamento do mar geram as rochas ígneas. E depois as montanhas vão formar as rochas sedimentares. Por quê? Porque elas vão soltar os detritos e vão formar as rochas sedimentares. Explique sinteticamente a formação das rochas magmáticas sedimentares e metamórficas. Por que eu repeti aqui? Porque lá a resposta ficou incompleta. Por isso que eu coloquei. Então as rochas magmáticas podem se formar a partir da subjeção de uma placa oceana como continental. Ascensão e resfriamento do magma geram as rochas ígneas. As montanhas constituídas por meio da colisão do sorrigimento das plaques da própria formação das rochas ígneas sofrem os processos de erosivos, como a chuva, neve e rios. Tais sedimentos são transportados depois dos estados soterrados, sofrendo litificação e formando as rochas sedimentares sobre versões externas ao longo de margens tectônicas as rochas ativas das rochas metamorfóricas. Seis, o mesmo ocorre com as rochas ígneas nessa condição, formando as rochas metamórficas. Então o ciclo das rochas é o que? A composição delas, a formação delas, né? A magmática, ela vai poder ser intrusiva ou extrusiva. Então aí eu vou ter as magmáticas, como eu já falei pra vocês, elas são as rochas mais antigas e as mais novas. Elas estão aí dentro do resfriamento do nosso planeta e através de erupção vulcânica elas se formam até hoje, né? Eu tenho aí as rochas magmáticas, eu tenho as sedimentares que formam através de sedimentos, né? De cadeias, de redes de cadeias de montanhas, através da ação do vento, da chuva, das águas que vão depositando. Isso daí vão sendo solterrados esses pequenos sedimentos, né? Pequenas partículas de rochas que vão soltando pra se formar. E as metamórficas através aí das pressões e temperaturas na nossa crosta. Assim se completa o ciclo das rochas. Leio o trecho a seguir sobre os solos da Amazônia. Como consequência, do elevado grau de temperismo e da pobreza do material de origem, esses solos são em geral muitos ácidos, pobres em nutrientes disponíveis e apresentam elevado teor de alumínio. Como na maioria dos solos muito temperizados, a matéria orgânica desempenha papel fundamental no processo de nutrição das plantas e de ciclagens de nutrientes. O que ele tá falando aqui é que o solo da Amazônia é pobre e como pode... Aí de repente as pessoas perguntam, como que pode um solo tão pobre ter uma floresta tão exuberante? Porque, na verdade, ela é adubada, pode-se dizer assim, pelos animais que morrem, pelas plantas que morrem ali, pelas folhas, enfim. Vai dando nutrição ali àquele solo. Primeiro, o que é que você defina aqui? Esse intemperismo corresponde ao processo de desagregação das rochas, provocado por diferentes fatores, como a ação das variações de temperatura e de pressão, da chuva, do vento, das geleiras, das raízes das plantas, entre outros. Então, isso aqui é o intemperismo, né? Então, eu posso ter intemperismo químico, intemperismo físico. Ele vai desagregar aquelas rochas, porque a matéria orgânica desempenha um papel fundamental na ação do intemperismo nos solos amazônicos. Porque, quando o solo sofre elevada ação do intemperismo, torna-se pobre com elevada concentração de alumínio, por exemplo. Dessa forma, a matéria orgânica é fundamental para segurar a fertilidade dos solos amazônicos. Então, tudo ali vai segurar. Aqui temos um outro exemplo de ciclo das rochas. As rochas fazem parte da nossa vida, da fundação de uma educação até o seu revestimento, como em pias e mesas. Para isso, a natureza oferece uma grande variedade de rochas, cujas características físicas e químicas dependem do processo de formação. A imagem demonstra o ciclo da formação das rochas, como vocês podem ver. Após analisar a imagem, verifique-se que A rocha sedimentar é formada pela cimentação e compactação dos sedimentos, provenientes do deidade de todos os tipos de rochas. As rochas metamórficas são formadas pela transformação de rochas sedimentares e metamórficas em um ambiente de pouca pressão. Só dessa, será? A rocha metamórfica é formada pela solidificação do magma, proveniente do núcleo terrestre, cuja composição química é homogênica. Metamórfica magma, vamos pensar nisso. A rocha sedimentar apresenta o mesmo processo físico de formação da rocha magmática, pois ambas dependem de resfriamento do magma. Será? Então, vamos ver aqui qual opção vocês marcaram. A rocha sedimentar é formada pela cimentação e compactação dos sedimentos provenientes dos esgastes de todos os tipos de rocha. O esquema mostra depósitos que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. As rochas em que se encontram esses fósseis são. Então, aqui a gente está vendo um esqueminha com os depósitos aqui, os, enfim, ali, fósseis. Magmáticas. As rochas que se encontram esses fósseis são magmáticas, pois a ação de vulcões causou as maiores extinções desses animais, já conhecidos ao longo da história terrestre. Sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados com restantes dos sedimentos. Magmáticas, pois são rochas mais facilmente erodidas, possibilitando a formação de tocas que foram posteriormente lacradas. Sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza o evento de erosão dessa área representada. Metamórfica, pois os animais representados precisavam estar perto dos locais quentes. Então, cada questão dessa aqui, A, B, C, D, enfim, tem um significado aí. Então, vocês têm que parar, têm que pensar e têm que analisar, né? Como que esses fósseis chegaram aqui? Será que eles foram soterrados? Será que esses animais, eles se aproximaram dali, como está falando, porque era quente? Eles tinham tocas ali? Então, quando você for analisar uma questão dessa, você tem que pensar no mais coerente, né? Tem coisas que, às vezes, se a gente for observar, parecem bem absurdas. Então, vamos ver a resposta que vocês marcaram aqui. Seria B, sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados com restantes dos sedimentos. Gente, é lógico que essas rochas, elas vão surgindo, enfim, e também esses fósseis através do soterramento, né? Os animais foram ali morrer, ou era uma área alagada, ou foi sendo soterrados. Por quê? Porque quando você acha os fósseis, o que você vai fazer? Você vai tirar ali, né, aquela parte que está soterrada. Não deixar, achar perto de um lugar muito quente. Os animais, eles não iam para perto de um vulcão, ou mesmo para perto de uma lava ali que estava escorrendo do vulcão, mas eles iriam se queimar. Então, ficaria um pouco mais absurdo aí, né? Um evento de erosão, então, assim, são coisas que não são tão lógicas. Então, tem que ir mais ou menos pela lógica. Confiem sempre em vocês, quando for marcar esse tipo de questão, a questão do Enem, não era uma questão tão difícil assim, tá bom? Sobre a deriva continental e a tectônica das placas, seguindo o que é correto. Deriva continental, a separação do continente, tectônica das placas, vocês sabem, ela vai ter os seus limites, convergente, convergente, transformante. Há cerca de 250 a 300 milhões de anos, existiu uma única grande massa continental denominada Pangeia, cercada por um único oceano chamado Pantalasa. A partir da fragmentação da Pangeia, deu-se origem à configuração do continente. Até aqui, tá tudo certo. O que você tem que saber é essa datação aqui tá certa. Então, você já teria que ter estudado lá a tabelinha e prestado atenção nisso daqui. A exostasia é o estado de equilíbrio dos blocos continentais que flutuam sobre o manto. Os blocos mais espessos, portanto mais pesados, encontram-se profundamente mergulhados no substrato magmático, enquanto os blocos mais finos e leves encontram-se pouco mergulhados no manto. Vamos ver isso aqui daqui a pouco. A litosfera compreende as rochas da crosta, formada por placas rígidas e móveis, conhecido como placas tectônicas. A mobilidade dessa placa se dá devido à existência de uma camada logo abaixo da litosfera, chamada de astenosfera, constituída por rochas parcialmente fundidas e menos rígidas. Então, a astenosfera existe, mas será que essas rochas são menos fundidas e menos rígidas? A cordilheira dos Andes é formada a partir do contato entre duas placas tectônicas divergentes. Veja bem, placas tectônicas divergentes, não seria convergente, divergente ou seria transformante. Vamos prestar atenção. A placa sul-americana é a placa do passivo. Nesse caso, as placas deslizam lateralmente entre si. Então, placas divergentes, elas vão deslizar lateralmente entre si, já tem que pensar aí, não ocorrendo distinção nem formação da crosta. Tratam-se assim de placas conservativas, embora provoquem falhas e termos. Aqui tem várias coisinhas aí que você teria que saber. O que é uma placa divergente, o que é uma placa convergente, o que é uma placa transformante. Tem nomes aqui que, de repente, não te traga tanta certeza. Dorsal mesoatlântica é formada pelo contrato entre a placa sul-americana e a placa dinástica. A placa sul-americana pode ser menos densa, megulhando sobre a placa dinástica, formando substituição no assoalho marinho, que causa o estreitamento do fundo do oceano atlântico. Então, como que eu formo a retorção mais atlântica? Será que é com choque de placas? Será que é com afastamento de placas? Como será? Então, vamos ver a resposta correta? Seria a 1. A 1 é a mais coerente aí de todas, tá ok? E, além disso, a 4. A litosfera compreende as rochas da crosta, formada por placas rígidas e móveis, conhecidas como placas tectônicas, né? Então, aqui, a 1 e a 4, aí você teria que fazer aquele somatório, geralmente nem daria a resposta número 5, tá bom? Então, turma, por hoje é só. Continue estudando e até a próxima.